E aí pessoal, tudo bem? Bom gente, estou aqui para dar algumas dicas para vocês sobre produção de parágrafo argumentativo, o desenvolvimento do texto, e depois disso aqui você tem que dar uma lidinha aí nas instruções do portal para fazer o exercício tal como a gente pede, tudo bem? Bom, eu vou tentar sempre que puder dar mais de uma dica, micro dicas, tudo bem? Só para você ficar atento aí, e você tem que aplicar isso imediatamente nesse exercício que você vai fazer, tá bom? Trouxe um exemplo aqui que retirei de um site, achei bem legal essas informações, a referência bibliográfica vai estar descrita aí no nosso exercício. Imaginem que isso aqui fosse o exemplo de um texto, isso aqui fosse uma introdução, e ali é logo abaixo o desenvolvimento, eu vou ler para você a introdução. Chocolate faz bem à humanidade, porém, apesar de trazer benefícios, o seu consumo em excesso pode trazer prejuízos. Essa aqui é a introdução. Olha o desenvolvimento. Está bem escrito, não está ruim não, olha, tem aqui um bom tópico frasal aqui, marcado pelo ponto final. O que eu queria refletir com vocês aqui é o seguinte, isso não é uma regra absoluta, tá? Mas seria legal que o parágrafo de desenvolvimento, ele fosse tratado como um parágrafo independente, quase que como um texto independente em relação à introdução, de modo que o leitor conseguisse ler o desenvolvimento, o parágrafo argumentativo, sem precisar recuperar a introdução. Isso assegura uma unidade do parágrafo, né? Lembra que a gente conversa tantas vezes que um parágrafo tem que ter apenas uma ideia? Bom, se concentra então em iniciar e terminar essa ideia nesse parágrafo. Isso confere essa unidade de ideia, torna o texto mais coeso e torna o texto bem mais enxuto também. Isso não foi feito aqui nesse meu exemplo e eu trouxe exatamente por causa disso, mas seria facilmente cumprida essa determinação e essa dica, né? Se o redator do texto tirasse essa expressão considerando isso e começasse já o texto dele aqui. É importante estar atento às quantidades consumidas de chocolate. Toco o frasal. A dose diária recomendada é alvo de discussões entre nutricionistas, dados que os benefícios do cacau são contrabalançados com os malefícios do açúcar. Dessa forma, esse parágrafo se tornou independente e ele praticamente não precisa da introdução. Tudo bem? Bom, pessoal, uma outra dica que eu queria dar para vocês aqui é a despeito da conexão entre as ideias, tá? Isso se chama coesão. A coesão é aquilo que... Opa, a letra é feia, hein? A coesão é aquilo que assegura a conexão entre as ideias de um texto. Olha aqui os exemplos que eu trouxe para vocês aqui na lousa, né? Estava frio, levantei cedo, precisava ir à aula, foi um esforço, valeu a pena, finalmente aprendi a matéria. São várias ideias, há que se leve em consideração aqui que as ideias mantêm uma conexão de sentido. As conexões de sentido entre as ideias de um texto é aquilo que a gente dá o nome de coerência. A coerência é quando as ideias, é aquilo que se refere às ideias. A coesão é a conexão das ideias, né? A conexão das ideias montadas no texto. Olha aqui, aqui embaixo a gente manteve a coerência, que já vi aqui nesse excerto. E aqui a gente estabeleceu relações de coesão, ou seja, conexões. Apesar de frio, olha que interessante aqui um elemento coesivo. Apesar de estar frio, vírgula, levantei cedo, olha o pois, outro elemento coesivo, pois precisava ir à aula, põe um ponto final aqui. Isso foi um esforço, mas outro elemento coesivo valeu a pena, afinal, outro elemento coesivo, finalmente aprendi a matéria. É interessante que no seu texto você estabeleça, então, uma relação de ideias afins, ideias que mantêm uma relação, isso é a coerência, mas também que consiga conectar essas ideias da mesma forma que a gente fez aqui. Tudo bem? Bom, negócio seguinte, dei duas dicas para vocês aqui e agora vai a grande dica desse nosso vídeo aqui. Quero falar um pouquinho sobre tal do argumento de autoridade. O que é o argumento de autoridade? O argumento de autoridade é aquele argumento em que você resgata, recupera uma autoridade no assunto e atrasa para o seu parágrafo, de modo que você endosse o que você está, desculpa, que essa autoridade endosse o que você está falando. Não precisa sempre ser uma autoridade, pode ser uma instituição, por exemplo, assim, a Organização Mundial da Saúde sugere e tal, poxa, já é uma autoridade, a Organização Mundial da Saúde. Isso é aquilo que chamamos de argumento de autoridade. Dá uma olhada aqui. Conforme afirma Bertrand Russell, não é a posse de bens materiais o que mais seduz os homens, mas o prestígio decorrente dela. Interessante aqui que recuperar um pensador deixa o parágrafo aqui muito mais forte, muito mais confiável, com muito mais sustentação para a tese. Então, pessoal, o negócio é o seguinte, dá uma olhadinha aí nas nossas determinações, mas muito provavelmente você vai ter que produzir agora um parágrafo de desenvolvimento que aceite as dicas que eu já dei e que seja um parágrafo de desenvolvimento usando o argumento de autoridade. É isso aí, rapaziada boa.